Fala galera, seja bem-vindo a um vídeo da AW da temporada 21 E a Kenobi vamos em contra da Rot-45, tá? Essa daqui é uma aliança bem pequena Primeira vez na vida que nós vamos contra eles E... Tenho que falar a verdade, mano A verdade é que essa galera daqui é muito, muito... É uma aliança muito pequena Então, pra nós foi muito fácil Mala sorte pra eles que... Estão em contra de nós Mas, beleza Vamos fazer o que nós faz melhor Ganhar a guerra E na primeira luta, mano Eu tive que matar aquele Dominion Não tive problema nenhum usando aquele Warlock Foi muito fácil Fazer as esquivas Você sabe como que eu faço, né? Então, na segunda luta Eu tinha que matar aquele Iron Man Infinity War Quando você usa o Corvus É muito, muito, muito fácil O jeito que você tem que jogar aquele Corvus É só ficar esperto pra não perder as guxas E daí... Já era Eu só tô tentando De quando eu usar meu ataque forte Meu ataque pisado Eu ficar perto da minha segunda barra de poder E daí eu uso o segundo especial E daí ele morre muito fácil E isso foi o que eu fiz Morreu muito, muito fácil E na terceira luta que eu tinha Foi contra aquele Bakuo Eu poderia ter usado a guilhotina Pra conseguir a minha alma Minha missão da guilhotina Mas preferi não Preferi usar o Warlock Porque nesse nó Você pode perder tudo Tudo o seu poder Porque do jeito que o nó funciona Tem que ficar muito esperto Então o Warlock Tem muito, muito, muito É muito bom pra usar Porque ele controla muito O poder do inimigo Tá? Então por isso que eu Usei o Warlock Foi certo Não morri Que era o importante E na próxima luta mano Eu tinha que matar aquele Killmonger Acho que vocês já estão acostumados A olhar essa luta daqui Foi muito, muito fácil O inimigo desplegou com As proficiências Das suicidas Então é muito mais fácil Eu só fiquei esperando nele Quando ele tirar aquele Especial 2 Eu só fiquei bloqueando Pra ele não ativar A defesa do nó global Tá? Então daí eu só Foi muito fácil mano Eu não tive nem que Usar aqueles minutos Aqueles amplificadores Da 3 minutos Que são muito, muito importantes Nas AWs mais difíceis E daí foi certo mano Na próxima luta Nós foi aquela Na linha 6 6A ou 2 E não estava lutando Contra aquele Hitmonkey mano Ele pode Dar muito problema Mas Naquele nodo de raiva Acho que é um desperdício Colocar ele mano Porque tem muitas Counters pra Matar aquele Hitmonkey nesse E a guilhotina É uma das melhores Tá? Aqui a sequência Que eu fiz Eu 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 Melhor Joguei De uma maneira Muito safe mano Porque Eu Eu Não estou Muito Acostumado A Lutar Contra o Hitmonkey Então Eu sabia Que se eu Tentava Fazer Destreza Na Especial 1 Dele Eu poderia Tomar Tomar Um Golpe Muito Forte Dele O dano Dele Muito Muito Forte Então Eu Só Fiquei Esperando Bro Esperando No tempo Certo Eu Tirei Meu Especial 3 Pra Conseguir A Minha Alma E Já Era O Nodo De Raiva Não Ativou Em Nenhum Momento Porque A Guilhotina O dano Dele Não Vem Dos Danos Críticos Nem Nada Porque Ela Não Faz Dano Crítico Tá? Então Na Última Luta Nessa AW Pra Mim Foi Aquele Omega Red Tá? Omega Vermelho Sei lá Como que é o nome Em português Então Eu poderia Ter Usado Warlock Corvus Ou Guilhotina Tá? Os Três Campeões Que eu Traz Nessa Guerra Eram Muito Bons Pra Lutar Aquele Omega Red Então Eu Falei Tá? Eu já Tenho Minha Alma Na Guilhotina Então Vamos Usar Ela Vamos Fazer Aquela Luta Muito Mais Rápido Do Normal E Eu Só Esperei Quando Ele Tinha Abaixo Da 4% Da Da Vida Eu Tirei Meu Especial 3 De Novo Consegui A Minha Alma De Novo E Eu Estava Próximo Pra Ficar Lutando De Novo Mas Galera Isso Foi Tudo Nessa AW De Minha Participação Eu Não Fez Nenhuma Luta Mais Nós Ganhou Nós Já Sabia Que Já Ganhar Essa Guerra Porque Como eu Falei No Começo O Inimigo Era Muito Muito Débil Era Muito Fácil Pra Ganhar Deles Mas Eu Acho Que Eles Teve Muita Mala Sorte De Confrontar A Kenobi Porque Acho Que Eles Estão Na Posição Platinum 3 Tá Então Nós É Master 1 Então Não Sei Como Que O Emparejamento Das Guerras São Situadas Mas Beleza O Único Que Eu Posso Falar Mais Sorte Na Próxima Na Revolution Over Death E Galera Vocês Já Sabem Se Vocês Gostaram Do Vídeo Me Fica Puxando Aquele Botão De Like Se Inscreve Se Não Ficou Inscrito Ainda E Tá Se Vocês Gostaram Eu Vou Continuar Fazendo Os Vídeos Em Português Vocês Já Sabem Uma Desculpa Por Não Mostrar A Minha Cara Nessa Guerra Mas Tô Muito Ocupado A Câmara Tá Suando Então Tô Com Alguns Problemas Pra Mostrar A Cara Tá Mas Na Próxima A W Acho Que Vou Tentar Melhorar Isso Tá Sei lá Como que Fala Mas Beleza Galera Até A Próxima E Um Beijo No Succaso Bye